Olá amigos, vamos lá, taxa selic subindo 4,25% E agora? Vende toda a bolsa, corre para a renda fixa, taxa selic vai continuar subindo O que eu faço agora? Me desespero, vou para as montanhas, vendo tudo, vendo a bolsa toda, fico na renda fixa, vou para o tesouro e agora? Então amigos, vamos lá, respeito de selic, selic aumentando 4,25%, veja um monte de gente desesperada, agora vou voltar para o tesouro, vou voltar para isso, IPC a mais, aquelas coisas todas Veja bem, veja bem, não se desespere, selic aumentando, tem que ver, você tem que calcular se você está acima da inflação A inflação está prevista esse ano bater perto de 6,5%, 7%, então como é que eu vou com a selic de 4,25% se a inflação já está em 4,6%, a última inflação que foi medida Estamos esperando novos índices agora do semestre, fechar o semestre, e agora? Vai perder, vai perder, para, para, se é quieta, fica quieto O que nós podemos fazer a respeito disso? Nós podemos fazer o seguinte fato, vocês têm aqui, eu estou sempre colocando nos cartas, procuro na minha lista de vídeos aí, de educação financeira Como a gente investe, como é que a gente divide o nosso capital ao investir? Antes da pandemia, eu usava a seguinte tática e escrevi para as pessoas, escrevi meu ebook aí a respeito disso Para as pessoas, como é que eu fazia? 50% na renda fixa, tesouro, tal, PCA a mais, aquela beleza, aquela coisa, tal, a gente vai estudar qual é o melhor tesouro lá, beleza? Outros 50%, eu dividia 25% em ações e 20% em fundos imobiliários, vamos lá, 10 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais na renda fixa, beleza? 2 mil e 500 reais em fundos imobiliários e 2 mil e 500 reais em ações, ó, carteirazinha balanceada, tranquilo, bom demais, é isso aí Se você falar nisso, deixe seu like aí, se inscreve aí no canal para ficar tendo mais vídeos de educação financeira Aí, pronto, veio a pandemia, mudou tudo, você muda tudo, começou a, a Selic começou a cair, ó Se ele caindo, 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 veio para 3,5, 3, 2, o que que eu fiz? O que que a gente faz? Sai da renda fixa, é claro, você vai tirando, eu tinha 50%, eu caí até 8%, ah, porque não caiu, não tirou tudo? Não, meu amigo, se lembra daquela, você tem que ter uma reserva de emergência e também você não vai deixar lá a longo prazo O seu dinheiro parado lá, existe, ó, Amazon, a Brackside Hathaway, e, enfim, outras aí, tem lá dinheiro parado de caixa, mas eles estão em dólar Eles são dólar, eles têm esse, esse, esse privilégio de ter dinheiro parado, nós não temos, nós somos real, real fraquinho, você tem que dar um jeito E não, você tem que estar sempre olhando inflação, inflação, inflação Então, 4,25, perde para a inflação, para com isso, você vai apanhar da inflação com 4,25 Não adianta correr para, é, você tem que ter, é claro, um percentual de emergência, um percentual de reserva de oportunidade Aquela coisa toda lá, tem que ter na renda fixa, não tem jeito Deixa lá por menos de um ano, é sempre assim, menos de um ano na perda fixa Não tem problema, porque o que você perdeu lá, não vai afetar tanto, porque aqueles outros, no meu caso aqui, ó Aqueles outros, eu tenho 8% na renda, na perda fixa Então, o meu 92% cobre a perda dos 8%, olha aí, que bom Então, é dessa hora, você tem um pouco de raciocínio, um pouco de calma e não se desesperar Deixa essa Selic aumentar, deixa ela aumentar, deixa ela aumentar Quando a Selic passar a inflação, a Selic passou a inflação, o que você vai fazer? Você vai voltar, lembra lá daquela formulazinha que eu dei, os 50%, 25% e 25% e pronto, resolveu Porque você vai ter uma Selic forte, lhe dando 8% ao ano, certo? Lá para dezembro, eu acredito que vai ser mais ou menos isso aí, se continuar nesse ritmo Pode ser nada mudar, existem várias intempêndrias que podem mudar isso aí E os outros, 50%, 25% e 25% em renda fixa e 25% em ações e 25% em fundos imobiliários Balanceou-se a sua carteira Dentro, sem fazer, lembre-se também que dentro, todos esses 25% das ações Você tem que ter pelo menos uma parte dolarizada também Forte abraço, se inscreve aí no canal e deixe o pessoal da Selic aí Deixe o pessoal da Selic se desesperar à toa Porque você está preparado Deixe o pessoal da Selic se desespero